Isso mesmo, Alex Santos em clima de Copa do Mundo, estamos de volta aqui na programação da Rádio da Cruz na manhã desta terça-feira. Nós estamos aqui na Maremóveis, olha só Alex, a Copa se aproxima, o Brasil estreia de 24 contra a Sérvia, 4 da tarde. Renatinha hoje que vai trazer as ofertas, nós estamos aqui ao lado das TVs e Renata vai passar para você as ofertas aqui direto da Maremóveis. Renatinha, o microfone é seu, bom dia! Bom dia, bom dia a todos os ouvintes e internautas que estão ligadinhos e é como a Edmilson falou, a Copa está chegando e você tem que assistir seus jogos numa TV de qualidade e claro que a Gigante do Varejo tem aqui para você. Mas eu quero começar falando para vocês que temos lançamentos em painéis da Línea Brasil, uma marca maravilhosa de apenas 699, aquele painel maravilhoso. Você vai encontrar aqui na loja. Outro painel também, outra estante, é uma Lucalian Home completíssima por apenas 999 ou parcelinha 99,90. Falei do painel, mas precisa de uma TV de qualidade para você colocar aí no seu painel e deu a louca no patrão, certo? O patrão aqui liberou toda a nossa linha de TV, todas as marcas, todos os modelos, todas as polegadas entraram todas em ofertas. Muita promoção imperdível, olha só, essa daqui dá filco de 32 polegadas por apenas 1.499, mas para você que é uma TV maior, mais ampla, também vamos ter aquela ali de 50 polegadas, meu povo, por apenas 2.999. Qual o tamanho da polegada que você tem? Aqui na Gigante do Varejo você vai encontrar e como eu falei, todas em oferta. Tem TV a partir de 1.199, esse precinho você não vai encontrar em lugar nenhum. É aquele preço imperdível e lembrando que entrega e montagem é totalmente grátis, então você vem aqui na Maré Móveis, compra o seu painel, compra a sua TV e fica despreocupado. Que temos a nossa equipe de montagem que vai na sua residência, faz aquela montagem top, deixa tudo instaladinho para você garantir os jogos da Copa do Mundo. Como Edmilson falou, está chegando o dia, dia 24, não é isso? Mesmo, Renatinha, Renato já está aqui em clima de Copa do Mundo, hein? Eu vou ter que vestir a minha camisa. E a senhora, a Copa se aproxima, já comprou sua TV? Já, meu amor. Já comprou sua TV? Já. Ah, depois eu venho comprar um sofá aqui. Depois o sofá para assistir a Copa. Valeu aí, gatinha. Um abraço para a senhora, tá aí. Faça como aqui a senhora que já comprou sua TV, ela disse que vai comprar o sofá, para assistir sentadinha no sofá aqui da Maré Móveis. Coisa boa, né, Renatinha? Coisa boa, o cliente sabe onde encontrar coisa boa, viu? Veio na Maré, comprou a TV e óbvio que ela vai voltar para comprar o estofado, porque toda a linha de estofado a gente tem aqui. E também oferta estofado da Capesberg com conforto diferenciado, Admilson. Já pensou você sentar no seu sofá, assistir a Copa do Mundo num sofá confortável e numa TV de altíssima qualidade aqui na Maré Móveis? Então, não perca essa oportunidade e venha já garantir aí o seu kit para a sua sala. Pois é, faça carreira aqui para a Maré Móveis, compre a sua TV, garanta já a sua TV para a Copa do Mundo, começa dia 20. E o Brasil estreia dia 24 contra a Sérvia, 4 da tarde. Valeu, Renatinha. Obrigada, tchau, tchau. Segue você, Alex Santos, aí com o Super Manhã Santa Cruz.